Desde o ano passado eu ouço amigos comentando Monta, por que você não faz uma loja do seu canal? Com produtos, com camisetas, canecas, que seja Enfim, produtos que tem a ver com o canal E eu respondia sempre da mesma maneira Cê é louco, fio? Ninguém vai querer nada não Produto, canal, cê é louco, camiseta Hoje o Brasil tá em crise, acho que o pessoal vai querer uma camiseta minha E de fato eu pensava sim, cara Até porque até hoje eu não me imagino como um youtuber Ou alguma coisa que as pessoas realmente querem Vestir uma camisa, sei lá, com um eu desenhado Eu tô falando a verdade, tô falando de coração E quando eu falava isso é sempre a mesma resposta Ah, eu acho que não deu muito certo, por que você não faz isso? Faz sua loja, cê vai surpreender E aí eu respondia Quem sabe um dia Eis que então na BGS do ano passado Eu vi muita gente utilizando Na BGS do ano passado eu vi muita gente utilizando Camisetas ou produtos, né? Que seja, melhorar mais camisetas mesmo de outros youtubers Mas ainda assim eu pensava, cara Ninguém ainda vai comprar, velho A camisa que o cara tá usando Claro que eles vão comprar Os caras não vão comprar a minha não, velho Mas muita gente durante a BGS Ficou me cobrando isso Vocês mesmo, molecada Quando eu falo vocês, é vocês Assim, tipo, geral Muitos inscritos ficavam perguntando Muita, por que você não faz uma camisa da Lopes? Senão eu estaria aqui no evento hoje Com a camisa da Lopes Aí eu fiquei assim, caramba, velho E aí eu fiquei assim, até motivado Fiquei muito contente com isso Porém, BGS do ano passado até agora É quase um ano São praticamente 11 meses E eu, né, nunca tinha feito processo Até porque eu sempre fui focado aqui na agência Eu poderia ter agilizado tudo isso Mas não era uma prioridade pra mim Até porque eu prefiro, né, meu trabalho assim Pelos vídeos E pelos trabalhos da agência em si E aí, pela falta de tempo Porque eu terei que contratar pessoal Uma equipe pra fazer isso E meu tempo não daria pra Achar uma boa equipe Ou administrar ela Porque eu já tava administrando outras coisas E eu já tava perdendo meu cabelo Mais ainda Então eu falei, velho Se eu começar a loja agora Fazendo tanta coisa que eu já tô fazendo Eu vou ficar sem cabelo Até na bunda Sim, eu tenho cabelo na bunda Então é aí que surgiu O YouShop O YouShop é uma empresa E a equipe dessa empresa Administra, então Uma loja dos youtubers Legal, né? Pois é, e aí eles me convidaram Pra fazer parte da equipe deles Assim, né? Dos canais que eles trabalham Então muito obrigado YouShop Pelo convite Tanto é que a loja já estreou Se não me engano Ela tem uma ou duas semanas Pela correria que eu tô Eu só tô divulgando agora, tá galera? Me desculpem por isso Me desculpem também a galera aí A Camila e toda a equipe do YouShop Ou seja, resumindo Sim, na primeira linha aí Da descrição do vídeo, galera Você pode comprar produtos canal O que que eu falei, velho? Você pode comprar produtos canal Você pode comprar produtos do canal Então eu entrei em contato com o Megal Um brother nosso E ele fez na unha lá, né, velho? Aquele é um designer muito competente Ele fez umas artes legais pra gente Onde a gente começou A gente vai começar agora com alguns produtos Mas daqui a alguns meses A gente vai ter mais produtos Na loja do canal Então, ou seja Pra gente ter mais produtos E fazer tipo uma segunda temporada da loja Pra ter mais produtos Mais camisetas Com outras artes Tudo depende do rendimento da loja Óbvio Ou seja, se você quiser apoiar É só que você fazer suas compras lá Nesse momento Nesse primeiro momento da loja Até daqui a pouco vai acabar, tá? Então a loja nesse momento está em promoção Então se você quiser comprar algum produto Na loja com desconto A hora é essa Já pode comprar E o mais legal Vai chegar bem rápido pra você E você ainda consegue ir na BGS com ela Então lá é o primeiro link aí na descrição Dá uma olhadinha nas artes lá Como eu falei pra vocês Tem pouco ainda lá Mas a gente vai aumentar Mas tudo depende de vocês Então apoia Compra lá a caneca Tem caneca do Passa no Sovaco Tem caneca Não, as artes que nós fizemos Na verdade foi o Passa no Sovaco E o I'm Fucking Batman E a própria logo do canal Então pra cada arte dessa Nós temos caneca Camiseta E uma plaquinha Pra você colocar na sua casa Ou no seu quarto Em algum lugar Então todas as artes foram Supervisionadas por mim E só foi a arte finalizada Depois que eu dei o ok Então acompanhei esse processo Não deixei assim Tipo faz aí E foda-se Tá ligado? E eu realmente espero que vocês gostem Porque o Megal fez com muito carinho A Bruna Foi conversando Fez o meio de campo ali também Com muito carinho E eu também Tentei fazer assim Aprovar a melhor arte Que cabia pro canal Tem outras artes prontas Mas só na segunda temporada E aí é isso galera Quem vai ficar responsável Pelas produções Envios É o New Shop Então assim Então é totalmente confiável Pode comprar à vontade Envia pra qualquer lugar do Brasil Através dos Correios Eu sei que eu tenho muita gente Em Portugal Vai perguntar se envia pra Portugal Mas infelizmente a gente não pode enviar Por questões de receita federal E tudo mais Infelizmente o Brasil é muito fechado ainda Então não dá pra enviar pra Portugal Mas envia pra qualquer lugar do Brasil Através dos Correios Principalmente pra Principalmente não Também pro Acre Ok? Então vocês podem ficar à vontade Espero que vocês gostem do produto E quem vai comprar aí? Coloca no comentário agora Quem vai utilizar uma camisa dessa Na BGS? Porque isso é legal né? Se você for com uma camisa dessa pra BGS Eu posso assinar a sua camisa Vai ficar legal Você vai ter a camisa autografada Ou a caneca Eu vou autografar a sua caneca Ou então a própria plaquinha Eu posso autografar a plaquinha também Mas muito importante Pra o produto chegar na sua casa Antes da BGS O pagamento tem que ser aprovado muito rápido E esse processo não depende do YouShop Depende da administradora do seu cartão de crédito Ou débito E lá você pode comprar por boleto também Mas cara Se você comprar por boleto Esquece Não vai aprovar a tempo de chegar na BGS Mas se você vai na BGS Fique tranquilo Se você não for na BGS Pode comprar agora Fica à vontade né? E você guarda Porque quando eu for pra sua cidade Aí você leva E eu autografo lá Agora Se você vai na BGS O YouShop terá um stand lá E eu vou estar lá Eu vou estar no stand do YouShop Então fiquem atentos nas minhas redes sociais Porque eu vou avisar direitinho pra vocês Qual vai ser a minha agenda Embora aqui no canal também vai sair um vídeo Explicando qual vai ser a minha agenda Na BGS Pra ficar fácil de me encontrar lá Então através do stand do YouShop Você vai poder comprar meus produtos por lá Aí você retira na hora Compra lá a própria BGS lá dentro do stand E aí já leva pra eu assinar pra você Enfim galera Faça suas compras lá Espero que vocês gostem O preço tá bem bacana E qualquer coisa assim Eu tô meio assim Porque eu acabei de chegar na pós Tô cansado Acabei de gravar o vídeo mesmo Mas de coração assim Espero que vocês gostem Muito obrigado pelo apoio Tá galera A loja realmente foi feita Por conta de vocês Se até uma empresa Tivesse entrado em contato comigo Ano passado Pra fazer isso hoje Eu não teria aceito Porque eu achava que Ninguém ia comprar E hoje eu vejo isso Principalmente depois De todos esses Quase nove meses De 2016 É 2016 Tô muito perdido Tô muito cansado Depois dessa jornada aí De 2016 Eu vi que realmente Vocês gostariam de tê-la Então é isso galera É um recado rápido Pra vocês Espero que vocês comprem Mas ninguém é obrigado Não é obrigado Não é ninguém Mas só se você realmente É fã do canal Gosta de mim Tem um carinho por mim Assim como eu tenho por você Então tá lá Faz suas compras E eu espero que Você se divirta aí Utilizando as camisas As canecas As plaquinhas No seu dia a dia Os produtos do canal Tá bom? Valeu galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Aqui no canal Amanhã E saiu quatro vídeos Se não me engano Hoje Então se você não assistiu Porque o YouTube Tá meio bugado né Dá uma olhada Nos últimos vídeos do canal Apoia aí As séries que você gosta Tá bom? Um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo E fui moleca Agora eu vou descansar Vou colocar a bunda Cabeluda Pra riba E descansar Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau